Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira no TVA Esportes você confere Conheça o jovem nadador José Luiz Perdigão que se prepara para as Paralimpíadas de Paris em 2024 Ele treina duro para sonhar alto Dupla Grenal vence no retorno do brasileiro de futebol feminino Inter segue na vice-liderança e Grêmio mantém chances de classificação E mais uma entrevista com Luiz Sena Júnior, o Seninha Piloto que encara os desafios de várias categorias Olá, muito bom dia! Começamos o TVA Esportes falando de um jovem nadador que sonha com grandes conquistas Ele tem só 23 anos de idade, mas a vontade é de quem sabe muito bem o que quer José Luiz Perdigão Maia, atleta do Grêmio Náutico União na classe S11 Para nadadores com nenhuma visão, se prepara para as competições Focado nas Paralimpíadas de 2024 em Paris Na verdade as pessoas falam assim, ah, tu não pode, eu já mudei isso, eu já entendo que você não deve Agora, o que eu não posso, cabe a mim dizer Fala aí o atleta do Grêmio Náutico União da nova geração, que já não é promessa, mas realidade na natação paralímpica do Brasil Foi cedo que o esporte entrou na vida do carioca José Luiz Perdigão Maia Com nove anos já competia, aos 14 ganhou quatro medalhas no Parapan de Jovens na Argentina E um ano depois entrava para a seleção brasileira de jovens Você ainda é novo, você tem muita lenha para queimar, você está com marcas boas, facilidade Mas eu não deixo, não largo esse meu sonho, essa minha ambição de querer mais Ele só precisou esperar os 18 anos para se mudar para São Paulo, perto do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro Estava esperando fazer a maioridade porque o meu pai e minha mãe falaram que eu não ia mudar de estado Com 17, com 16, com 15, com 14, então na verdade eu já sabia o que eu queria desde os 13 Guri decidido, Perdigão foi campeão brasileiro, conquistou cinco medalhas no Parapan de Lima Mas não conseguiu índice para as Olimpíadas de Tóquio O empenho só aumentou No último mundial em maio em Portugal, ele fez parte da equipe de revezamento que colocou a medalha de ouro no peito Isso é muito difícil, é explicar a emoção de ganhar a medalha E segundo, é como faz para poder chegar até essa emoção, porque é muito complicado Poderia dizer para você, olha, eu acordo todo dia cedo, faço meu café da manhã da minha esposa Depois eu vou treinar e depois eu almoço, depois eu vou treinar de novo, fazer musculação E depois eu volto para casa e dormir Mas aí uma pessoa pode fazer isso e não conseguir Entendeu? Tem que ter alguma coisa além disso Uma crença que vai dar certo Uma confiança no trabalho da equipe que está ali com você Então é todo um conjunto que faz o negócio funcionar Consciência de quem sabe que um bom resultado é mais um passo ou uma abraçada Rumo ao próximo objetivo Foi meu primeiro mundial, já com a conquista de uma medalha de ouro no revezamento Foi ótimo, mas é aquilo A única certeza que eu tenho é que esse foi um desafio E com certeza a gente vai ter outros Está na Paralimpíada de 2024 Isso aí é a minha próxima grande meta Eu acho que eu não consigo mais separar a minha vida da natação E hoje o convidado para uma entrevista aqui no estúdio no TVA Esportes É o piloto Luiz Sena Júnior, multicampeão caixiense Um dos nomes mais versáteis do automobilismo brasileiro Neste ano aí está disputando campeonatos nacionais Como a Copa HB20 O Mercedes-Benz Challenge E a Turismo 1.4 Além de competições estaduais Como a Turismo 1.4 Gaúcha E o Super Turismo Haja fôlego E ainda tem o kart No final de semana passado participou do Mundial de Kart Em Viana do Castelo, Portugal Uma autêntica maratona E poucas horas depois Estava na pista de Interlagos Para uma corrida da Copa HB20 Olá Seninha, bem-vindo aqui no TVA Esportes Sempre pronto nessa maratona Atendendo também a imprensa E eu quero saber como é Como funciona essa maratona para o Seninha Boa tarde, bom dia Bom dia Agradeço principalmente o convite Vamos dizer que a experiência aí já me permite São mais de 20 anos de automobilismo Então me adaptar fácil a diversas categorias Eu participei do Campeonato Mundial Então de kart em Portugal Enviando do Castelo Agora do dia 24 ao dia 30 de julho Que a gente está aqui com as taças A taça e a medalha Foi um campeonato super disputado Em oito corridas classificatórias Semifinal e final Então representar o Brasil aí foi muito legal E trazer um título para nós aqui Foi super interessante aí Representar bem o nosso país Muito bem Justamente qual foi o maior desafio Nessa competição de kart Tu falaste até Foi o mental Foi mais o físico Queria que tu falasse um pouquinho Do que que tu presenciou lá Nessa competição de kart em Portugal A maior dificuldade que a gente tem Principalmente a minha Já é um pouquinho da idade Eu era um dos pilotos com a idade mais avançada do campeonato Então a parte física também fez uma grande diferença Mas eu me preparei bem Minha melhor posição em mundial Tinha sido em 2011 na Bélgica Que eu tinha sido o 33º Não tinha nem alcançado o final Então eu estar figurando entre os melhores do mundo Foi um grande resultado Só tenho que agradecer toda a minha equipe aí Que trabalha comigo há anos já E conquistar esse resultado foi super importante Bom, lá foi em terceiro lugar Mas foi uma soma geral Por soma geral de pontos Foi de maneira individual Queria que tu explicasse um pouquinho Sobre como é que foram essas competições de kart Ali em Portugal A gente teve as competições por equipe Então que eles chamam de Nations Cup A gente tinha a equipe brasileira Eu, Rodrigo Vieira Kim Kruger E o Bruno Albino E então a gente conquistou aí O terceiro lugar por equipes Um resultado super importante Então também teve a competição individual Que foram oito corridas de 25 minutos Depois a gente conseguiu me classificar para a semifinal Que eram os 64 melhores pilotos E uma corrida de 45 minutos e um pit stop E depois a corrida final Que era de uma hora de duração aí Com dois pit stops Então foi um campeonato muito longo Parte física fez muita diferença E trazer um título aí para o Brasil Foi super legal Pô, maravilha, maravilha Parabéns aí Baita, baita, baita experiência Bom, justamente isso Tu saísse de Portugal 20 horas, 28 horas 30, quase 30 horas depois Tu estava dentro do HB20 Aqui no Brasil É, na verdade foram 28 horas Sem dormir Sem dormir Porque eu corri A corrida começou acho que 9 da manhã em Portugal Eu corri lá o dia inteiro 6 horas da tarde Terminou o evento 7 e meia eu estava no avião E cheguei aqui no Brasil 10 da manhã E duas horas eu já estava Dentro do HB20 aí Participando da quarta etapa do campeonato Em Interlagos Onde consegui terminar ainda No décimo primeiro lugar É um resultado que Vamos dizer que eu joguei Com regulamento embaixo do braço aí Porque a próxima etapa É aqui no estado Então eu estava carregando bigorna E a gente optou aí Por descartar esse resultado E tentar correr sem peso em casa aí Para tentar conquistar essa vitória Aqui dentro de casa Que vai ser super importante Justamente O carro vai mais leve Tem toda essa Como tu disse Tem uma questão de regulamento Que é possível trabalhar É isso aí Conforme tu tem o resultado positivo Tu vai sendo acrescido o carro Peso no carro Que eles chamam de troféu bigorna Muito bem Então eu vou para Santa Cruz aí Sem peso E tentar conquistar a vitória em casa Que vai ser super importante Como é que funciona para ti Existe uma mudança de chave Claro, tu disseste São 20 anos É questão de experiência Mas como várias categorias E se destacar em várias categorias Tu sai do kart Vai para o turismo Vai para a HB20, 1.4, Mercedes Como se adaptar a isso A tantos Vamos dizer assim Carros diferentes Características diferentes Pistas diferentes até também Mas principalmente o veículo Diferente Como se adaptar Como é que tu te adapta No início eu tinha um pouco De dificuldade Mas com a experiência Já são 20 anos De automobilismo Eu comecei em pista de terra Pista de terra É uma escola muito grande Porque o piso muda muito Os carros são bem fortes Então a terra me ensinou muito E eu consigo hoje Me adaptar fácil A diversos tipos de carro Também eu sou engenheiro mecânico Então tenho bastante conhecimento técnico Do carro E sei como funciona ele E consigo me adaptar fácil E sempre consigo algum resultado Legal aí para representar bem É possível se preparar É possível treinar Entre competições É possível Como funciona nesse sentido Hoje em dia os treinos Estão bem mais limitados Em virtude dos orçamentos E também para equalizar as categorias Os treinos são limitados Para não aquele atleta Que tem um recurso maior Treinar, treinar E chegar favorecido Então os treinos são limitados A gente não tem muita oportunidade de treino A gente usa bastante simulador Hoje em dia Para treinar Simulador E faz alguns treinos Em outros carros De outras categorias Que são mais acessíveis Porque Mercedes É bem carinho HB20 também Tem um custo bem elevado Então a gente treina pouco Nesses carros Maravilha Bom, para o segundo semestre Agora em julho Já se iniciando Já teve Tu voltaste para a HB20 A gente pode esperar O que a gente pode esperar Do Seninha Para o segundo semestre E até mesmo As 12 horas Chegando ao final do ano Existe possibilidade Também de as 12 horas Também disputar Vamos ter um segundo semestre Bem corrido Mais maratonas Maratona Na verdade Primeira parte dos campeonatos A gente tenta somar pontos E tentar se manter Na briga pelos títulos Agora é a hora da decisão É uma corrida em cima da outra Vai afunilando Afunilando Tem que vencer Foco é vencer E ser campeão E com certeza Eu vou estar disputando Lá em dezembro Os títulos De todas as categorias E terminando os campeonatos A gente foca Nas 12 horas de Itarumã A gente vai estar aí Participando Acho que deve ser A minha décima participação Em 12 horas Eu participo há muitos anos Esse formato novo De uma categoria única Ficou bem legal Todos os carros Com motor 1.4 A gente deve ter um grid Em torno de 40 45 carros Em 12 horas Então vai ser Um grande evento E vamos tentar Buscar o título Já Que faz alguns 5, 6 anos Que eu não ganho Que eu não estava Participando muito Focado nas 12 horas Porque era Muita categoria Era complicado Mas esse ano A gente vai trabalhar forte Vamos tentar Buscar esse título Novamente Somar aí Os 18 títulos Gaúchos 9 nacionais Uma loucura São alguns títulos Já Só agradecer Principalmente A minha equipe Meus patrocinadores Que estão comigo Há muitos anos Me ajudam Demais Show de bola Luiz Sena Júnior Mais uma vez Sempre aqui Disposto Sempre falando com a gente Aqui no TV Esportes Obrigado Sucesso sempre Boa sorte Para o segundo semestre Eu que agradeço Fico disponível Para novas oportunidades De participar com vocês Pô legal Maravilha Na retomada do Brasileirão De futebol feminino Internacional Vence Santos O Internacional Vence o Santos Em duelo emocionante E o Grêmio superou São José Fora de casa Em jogos Na 14ª rodada Da competição As coloradas Já estão garantidas Na próxima fase As tricolores Seguem na briga Um por lugar Nos mata-matas No Beira-Rio Drama e emoção No triunfo Das coloradas Sobre o Santos Por 3 a 2 Aos 30 minutos Sorriso Foi expulsa Por cortar um lance Com a mão Para piorar A situação Na cobrança A sereia Brena Colocou no ângulo De Maiara Após o intervalo Reação gaúcha Já com as craques Duda Sampaio E Fábio Simões Em campo O time vermelho Empatou no primeiro minuto Um gol oportunista De Isabela Milene aos 19 Fez o tento Da virada Um golaço Milene também Apontaria O 3 a 1 Aos 36 Perto do fim As Santistas Reduziram Por Cristiane Na classificação O Inter É segundo Com 33 pontos Um a menos Que o líder Palmeiras Na última rodada Domingo Enfrenta O Kinderman Em Caçador Já as gurias Do Grêmio Saíram Vitoriosas Da visita Ao São José Por 3 a 1 E entraram No G8 Do campeonato Com 20 pontos Carla Alves Aos 26 Abriu o marcador Para as Tricolores Mais gols Só na segunda etapa Aos 25 A gremista Cássia Só teve que empurrar Para as redes 2 a 0 Para a equipe De Patrícia Guzmão As paulistas Descontaram Aos 38 Mas o dia Era mesmo Do time gaúcho A um minuto Do fim Um gol contra Fechou as contas Em São José Dos Campos No domingo O Grêmio Enfrenta o Corinthians Em partida decisiva Para a classificação Das Tricolores O duelo Está marcado Para as 11 horas Da manhã No estádio Vieirão Em Gravataí Nós ficamos por aqui Voltamos amanhã Ao meio dia Até lá Tchau, tchau 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 Tchau